Espera aí, onde você tá indo, toda arrumada Veste batom vermelho e as unhas pintadas É, estou desconfiado que você tem ouro Quando me encontraram e eu fico em dor Respondiram se troveram na vida dos outros Não sei quem é mocinho, nem quem é mulher Só sei que um mês atrás eu era seu marido Isso não conta nem Isso não conta nem Isso não conta nem Não disse, foi aquele dia que eu peguei meu carro Vá carinha No vermelho eu olhei pro lado Você piscou pra mim, eu piscuei pra você E hoje o mototáqui veio me trazer seu nome Me deu seu endereço, seu telefone Aí eu descobri como é que choro Ei menino, tem gente que por aí que fala que o cigano é brega Brega é quem nunca teve uma paixão na vida, menino Senhora Pera Espera aí, onde você tá indo, toda arrumada Vê-se de batom vermelho e as unhas pintadas E em vilas Estou desconfiado que você tem ouro Quando me contaram e eu fico em dor Respondi, não se prometa na vida dos outros Não sei quem é mocinho, nem quem é bandido Só sei que um mês atrás eu era seu marido Isso não conta nem Isso não conta nem Isso não conta nem Maldito, foi aquele dia que eu peguei meu carro E num sinal vermelho eu olhei pro lado Você piscou pra mim, eu piscuei pra você E hoje o mototáqui veio me trazer seu nome Me deu seu endereço, seu telefone Aí eu descobri como é que choro Bora, 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 bora Bora, bora, bora Ei, Nilson Júlio Quebra Bora, menino Tchau, obrigado, né Tchau, tchau